Música Ora viva ai pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem na hora que vocês nos estejam a ouvir Vamos aqui para um game, aqui no Braga, vai ser a segunda mão Braga Zenith Tanto a sua leva na primeira quando o Braga ganha o 2-1 em casa Agora vamos ver como é que fica a segunda mão Aí está, a Sam já está bom A Sam já está bom Aqui, Mahan 800, tal, 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 tal Aqui, Sakanovic, Wilson sai Entra a Sam Payaan ainda não está Aqui temos a defesa de 500 que já está recorada Cá está bom, falou aqui não é Vão ver que também cá está ordenado Pronto, esta opa, sai Agora vamos que vamos Deixem o vosso likezinho ai Subscrevam o canal Agradeço a todos os que me subscrevem E que metem gosto Se gostam, metam gosto Metem gosto, gostinho, gostinho, gostinho Like, Like Agora vamos lá A ver se a gente consegue ganhar este jogo Ao menos não perder, não é? Ei, espetáculo Logo 2 minutos de jogo Estão vão lá morangos Apessoal, apessoal Comem na mocha Espetáculo Feels bear Escuta E estamos a ganhar no fora 1-0 Espetáculo Escuta Oque que é o guarda-reA Росс? A gente só ver O que é o guarda-reA Росс? vamos a ver o que é que o Julisada faz era logo a vintesma o que é que é este gajo o que é que é este numarão este numarão vai já sair este numarão vai já sair este numarão de quem é deixa eu ver numarão Sokovic eu acho que é muito bom numarão 11 ai 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 boa defesa sim senhora está está não está fácil não está fácil se fosse fácil não era ao lado que bandidos que bandidos está está sim filha vai estar aqui não foge agora vamos vamos que vamos dar dar o gol Diaby mais um mais um gol Diaby é o segundo bem acho que eliminatória está está a ganha acho eu acho que não ainda não cantado galo acho que isto vai sair vai vai e vamos lá vamos que vamos 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 a vamos sai dai sai dai isso 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 e está 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 do jeito 2-0 do braga grande vitória grande zanito ah ah 2-1 ah complicado 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 a coisa complicou-se ah 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 desculpa lá mas isto não não está não está nada bom ah ainda não está nada bom não sei não está filha não está ah era mesmo era mesmo bom agora no intervalo não se esqueçam likezinho aí pessoal subscrevam o canal mas vamos vamos a ver vamos a ver a coisa tá 4-2 4-2 4-2 2-1 mas nunca se sabe os jogos de futebol ou são jogos de futebol aqui o que é as 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 E agora vai lá vai 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 apanha 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 anna a voz que ia uma dos postos e a abriu mais os postos e a tramadada Olha cá este não é fácil de control não é fácil de control é fácil de controlado aqui a bola do porto de bola Ah que? Vai buscar para outro lado Ah, seu bandido, sai da balda aí, meu Onde é minha estregada, aí para a frente logo Está de abrir Está, está, perigoso, perigoso Penalte 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 Vai, 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 vai Já está Vamos aqui fazer uma ação para de abrir Ação vai para a frente Nosso querido Ação Nossa melhor marcadora Agora já não é, não é? Agora acho que é o de a vida Já Aí está Ia sendo, ia sendo, mas não foi Ah, não, não, não Ah, não, não, não Já falhaço, já falhaço Ah, vai, vai lá fazer É, pá, dois de dois Está mesmo arranhido Dois a dois Está complicada a história Está complicada Dois a dois Os marcam mais um, empatam Não vai ser nada fácil Nada Ah, sai daí, pá Ai, ai, ai Tira a balda aí Ah, meu Deus Pá, cheio de empatar Pó, como é que é possível Como é que é possível Pó Como é que é possível De empatar Pó Que grandes joganhosos, pá Que grandes joganhosos Para ver isto Que grande arranço Ah, Onyx Tem a bala daí, pá Vê se chegar Não tira a bala dali Oxa A dormir, ou quê Ah, na qual A que a gente marcou quatro golos Fora, passamos Onyx Ou dois, digo Ah, não está para isto Não, fomos perder Três, dois, não Fá Que grandes abelhudos, meu Fá Mas pronto, pá Mas foi uma boa iluminatória Ganhamos Que interesse Que interesse é que a gente passou Mas nada Agora vamos já com quem Manchester United Já foste Vamos já com Manchester United Já foste Já foste Podíamos, se calhar, ali O Palolo O Limassolo O que é que é aquilo Ou o Partizan Ou ali o Fahenor Agora logo Manchester Agora o Manchester Já vamos à vida Vamos lá ver quem é que eles querem comprar Marita, oferta Nada Quanto é que ofereces 120 Ah, deixa eu ir sair É mais dinheiro que quem tem em caixa Mais um milhão Ah, bem Está bem Porto, espero que tenham gostado da gameplay Sejam felizes Beijinhos e abraços Fui Tchau 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 Tchau